Salve, nação azulina! Salve, salve aos inscritos do Tudo Nosso Nada Deles. Vocês já sabem o que tem que fazer, né? Deixar o like, compartilhar nossos vídeos. Para quem está entrando a primeira vez no canal, sejam bem-vindos. Façam a mesma coisa. Meu nome é Theo Souza e a gente traz aqui informações do Clube do Remo. Todos os dias, apenas falando a verdade, né? Sem ludibriar o torcedor azulino, porque o torcedor azulino não merece ser passado para trás, não merece ser ludibriado e sim ser informado das coisas do Clube do Remo com sinceridade, sem encobrir nada, tá, pessoal? Esse é o nosso canal, é o nosso modo de fazer o nosso canal do Clube do Remo, canal alternativo, que vem crescendo cada vez mais. Falando em crescimento, estamos chegando a 11 mil inscritos. Pessoal, ajuda a gente, ajuda a gente a chegar a esses 11 mil inscritos aí para a gente poder, cada vez mais, estar crescendo aí e se tornar o melhor canal do Clube do Remo. Pessoal, hoje vamos falar três assuntos importantíssimos. Como vocês já sabem, o Remo joga segunda-feira. Infelizmente, o Jéssico Guzmão não vai poder ficar à beira do gramado, tá? Vamos falar disso já já. Vamos falar também da variação tática do treinador. O treinador já falou como é que gosta de jogar e as variações. Coisas que nós não víamos com o Paulo Bonamigo, né? Graças a Deus, foi embora. E vamos também falar aí de uma contratação do ex-jogador do Fluminense e agora na Série B, que a qualquer momento pode estar fechando com o Clube do Remo. Depende apenas do jogador. São os três pontos que nós vamos falar e o que esperar do Clube do Remo, logicamente, tá? Depois da vinheta, tá, pessoal? Fique com a vinheta aí na volta. A gente vem com todas as informações do Leão Azul. Bom, pessoal, bom, vamos lá. Vamos começar com a questão do treinador do Clube do Remo, né? O Jéssico Guzmão não vai poder ficar à beira do gramado, infelizmente. Seu nome não saiu no boletim formativo diário, o famoso vídeo da CBF. E mesmo assim, o treinador viajou com o elenco, vai ficar lá numa das cabines cedidas ao Clube do Remo. Deve ficar ali na comunicação, né? No rádio, junto com o seu auxiliar, passando as informações. Até o que muda? Eu acho que muda alguma coisa, sim. É importante o técnico estar ali, né? Para o jogador sentir a pressão, sentir da boca dele, o comando, o que ele quer, o que ele deixa de querer no decorrer da partida. Mas, enfim, ele vai estar no vestiário, passando as informações. E quando começar o jogo, ele vai estar numa das cabines cedidas ao Remo, passando as informações para o auxiliar, para o auxiliar passar para alguém dentro de campo, né? Deve passar muito aí ao capitão. O capitão do Remo hoje é o Marlon e vai permanecer ao Marlon. Falando em Marlon, falando em capitão, falando em permanência, a gente vai também trazer aqui o provável time do Remo. Ainda não está 100% fechado. O Remo ainda vai fazer treinamento amanhã em Santa Catarina. O jogo só é segunda-feira. Mas ele já falou que do meio para trás o time já está escalado. Tel, quem é esse time? É o Vinícius, tá? O Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e o Renan Castro. O Leonan está fora, infelizmente. Para mim, o anual lateral que o Remo tem. Na cabeça de área está fechada já. O Shoa, o Maciel. Então, do meio para trás aí, vocês podem ver, sete jogadores já estão escalados. Como é que ele vai vir? Aí vem a questão da variação tática, o segundo assunto que nós vamos falar aqui neste exato momento. Ele falou que gosta de jogar no 3-4-3, tá? Ele não vai jogar nesse esquema aí segunda-feira. É quase impossível. Até porque ele não tem zagueiro, né? A altura, né? A altura que ele pediu dois. Já vamos falar deste zagueiro que pode estar chegando no Remo. Nosso terceiro assunto. Mas, não fugindo do segundo aqui. Ele gosta de jogar no 3-4-3. Gosta de jogar no 4-1-2-3. Tá? E fazer a variação no 4-4-2 também. Parece que o pessoal está vendo o canal, né? Está vendo os inscritos aqui. O chat. O pessoal que digita aí conosco. Que faz a live com a gente. Tudo o que a gente queria aqui está acontecendo de forma positiva. Então, é esperar que o trabalho aconteça da melhor maneira possível. E essa variação tática possa acontecer durante o jogo, né? Ele falou que durante o jogo, conforme o adversário traz a dificuldade para o Remo, ele muda a variação tática. Se o Remo também estiver empatando, precisando de um gol. Ou quem sabe sair atrás, ele precisar virar a partida. Ele vai fazer essas variações com os jogadores que tem dentro de campo. E também com os jogadores que podem vir do banco de reservas, tá? Segundo informações, aí que a gente também fica claro e notório. É o elenco mais qualificado que o Sérgio Guzmão já trabalhou. Se ele fez milagre com o time do Operário. E também com o time do Botafogo e da Paraíba. Que estão tecnicamente inferiores ao Remo. Que ele não pode fazer com o nosso time, né? É um treinador que trabalha a parte defensiva. É um time que leva poucos gols. Mas também é um time que faz poucos gols. É um resultado de 1x0. É um resultado de 2x1. Então, o Remo vai ter que se acostumar com isso. Que ganhe de 1x0, de 2x1. Mas também que não fique sofrindo, né? Como era com o Bonamigo. Se ele não é de 1x0, cozinhar o feijão ali com arroz. Toca a bola para um lado. Não tem problema nenhum. O canal do torcedor vai ficar feliz com isso. Porque não pode fazer um gol com 10 minutos de partida. E os outros 80 minutos e mais acréscimo recuar. Aí fica feio. O Erico Bonamigo fazia. Mas, quem fizer um gol, tocar a bola. Em busca do segundo gol. Mesmo que não consiga. Saia vitorioso com os 3 pontos. Está valendo o que a gente quer do Jéssio Guzmão. E do elenco do Remo daqui para frente. Porque tem que ganhar do Figueirense no mínimo um ponto. No mínimo um ponto. Mas tem que ganhar para a tinta. Tem que correr atrás da vitória. Correr atrás do prejuízo. Porque já perdeu para o Autos no Bainão, né? Todo mundo se lembra de segunda-feira o que aconteceu. Então, tem que ganhar do Figueirense. Aí entra no G8. Tranquilo. Vai para o Repá. Legal. Bainão lotado. Se ganhar, meus amigos. E vai ganhar, se Deus quiser. Na terça-feira. Pode colocar ingresso aí que na quarta-feira mesmo esgota. E não vai ter para ninguém. E aí é a mucura que se cuide com o Leão dentro do Bainão lotado. Eles conhecem o Bainão lotado. O que é que acontece, né? Esse ano foi uma perda de 3. Ano passado de 2. 5 gols feitos. Nenhum levado. Eliminamos ele da Copa Verde. Demos porrada no Paraense. Que foi importante para o título lá dentro do chiqueiro deles. Então, eles sabem o que esperar do Clube do Remo dentro do Bainão lotado. Ainda mais, com um treinador novo. Um novo ânimo. Um novo esquema. Vamos ter uma semana a mais para treinar com o Jéssico Guzmão. Independente do resultado contra o Figueirense. Mas o resultado positivo vai ajudar bastante o Remo. E a gente vai passar para a terceira linha de raciocínio aqui no nosso assunto. Um ex-jagueiro do Fluminense. Hoje, capitão e titulado do CRB. Um jogador que vem sendo muito contestado pela torcida do CRB, né? De Alagoas. Já não é aquele ex-fluminense. Aquele cara goleador. 35 anos, né? Para fazer 36. Então, para jogar uma Série B, onde é um negócio muito elevado. Fisicamente, talvez, a gente não esteja aguentando, né? A toa que o CRB está lá embaixo, né? A tabela de classificação nem se compara ao CRB do ano passado. Que por pouquinho, ali, 3, 4 pontos no subidivisão. Então, o Remo já entrou em contato com o jogador, com o empresário. O CRB, ele tem contato com o CRB até novembro. O CRB disse que vai, tá? Liberar o jogador. O jogador vai estar conversando com o Remo. Pessoal, conhecendo o Remo, conhecendo o Remo, tá? Não é informação de ninguém. É um palpite meu. Esperem para conferir. O Gu não vai sair do CRB à toa. Até o à toa, assim como? Ele é titular. Mesmo que ele está sendo contestado pelo torcedor, com certeza ele não vai vir com o salário que ele ganha do CRB. Então, o que faria ele sair do CRB de uma segunda divisão para vir para uma terceira divisão? Pessoal, é dinheiro. Péu, se ele vai vir ganhando menos, o que tu quer dizer com isso? Pessoal, faça o raciocínio. A mesma coisa do Pimpão. Pimpão saiu da segunda divisão para vir para a terceira como? Com o contrato até o final do Paraense e o Remo subindo o contrato até o final do ano de 2023. Então, jogando bem ou não, o Pimpão que para mim não fez nada pelo Remo, a não ser expulso e besteira, carregou o dólar dele, o real dele, até o final do ano que vem, porque a gente confia que o Remo vai subir. Então, meus amigos, vai ficar recebendo. Se o Remo quiser negociar, ele vai ter que emprestar, mas ele vai continuar recebendo até o final do ano. Ou seja, o valor é menor, mas o contrato é maior. Logo então, esse valor financeiro, ele se torna maior. Você segura? Se segura no clube por um tempo maior. É o que pode acontecer com o gol. Deve conversar com o empresário. Olha, eu vou até novembro aqui, com certeza eu não tenho mais um clube de segunda divisão para mim ano que vem. Até em 35 anos o mercado está se fechando. Eu vou lá para Belém do Pará, né? O pessoal gosta de um jogador mais de certa idade. Vou lá ver se eu fecho um contrato até o final do Paraense, se der até 2023. Aí fica aquela hipocrisia. Muitos reclamam do Marlon Nazar. Eu já falei que o problema maior do Remo não é o Marlon. Vocês vão ver isso contra o Figueirense. Já postura a tática defensiva do Remo se funcionar. Vocês vão ver que o problema maior do Remo não é o Marlon. Eu já expliquei aqui várias vezes. O problema do Remo é tático. Não vou explicar mais aqui porque você já sabe. Quem quiser saber mais, só vê nossos vídeos anteriores, a nossa live, principalmente com o torcedor que a gente fala muito disso. Então se reclamam do Marlon com 35, 36 anos, vão trazer um outro zagueiro desta idade? Ah, até o Marlon não é zagueiro. Mas olha a idade. Reclamam do Marlon porque ele não consegue cabecear, saltar muito, perdão. Não consegue ter um vigor físico mais de outroras. O Gun é a mesma coisa. Então se trouxe até um jogador desse com um contrato até o ano que vem, para que o Remo suba ano que vem, vai ter que contar com o jogador no Olimpo. Já fizeram a besteira de ficar com o Kevin, Lailson, outros e outros aí que vocês já sabem. Deu no que deu. Aí fica uma incógnita. Para a Série C pode servir? Pode. Para a Série C o Gun joga tranquilamente. Aí o Remo subindo o contrato dele até o final do ano que vem, vai servir? Estou pensando a longo prazo. Se for só esse ano aí, pode vir facilmente. Vai ser titular com a camisa do Remo e capitão. Jogador respeitado, experiente. Jogador, se não me engano, até vestiu a amarelinha já. Agora, ele vai sair de lá para vir para cá para o Remo com o salário menor com o contrato até o final do ano. Você ainda tem contrato lá até o final do ano? Não vai vir, galera. Basta raciocinar. Então o nosso vídeo de hoje é esse. Está amanhã. Outro vídeo após o almoço. E se Deus quiser, à noite, a gente vai fazer uma live com o torcedor. Segunda-feira, pessoal. Live, não. Vídeo, pré-jogo e pós-jogo, como vocês já estão acostumados. Tudo na semana da hoje, galera. Ajuda o canal com o Pix. Está aí embaixo. Vão lá na Betano, ganham R$ 80,00 de crédito para apostas. Fique à vontade para estar ajudando o canal da forma que você quiser, de coração. Valeu, galera. Até breve. Fui.